Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje então vai ser sobre três macetes bem importantes para nós pegar uma retração perfeita em M5, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo, deixa o seu joinha, tá? E bora para o vídeo que eu vou passar esses macetes aí para vocês. Pessoal, então vamos começar aí com os três macetes para uma retração perfeita, tá? Eu vou começar falando das velas anteriores deixando o pavio. O que que seria isso? Qual a importância das velas anteriores estar deixando o pavio? A importância é o seguinte, demonstra que aquela região é forte e que o gráfico está sentindo aquela região, que as velas estão demonstrando retração. Então isso é ótimo para nós estar operando uma retração. Vamos para o exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico, aqui tem uma região de resistência, tá? O gráfico desceu aqui e ele começou a ir em direção àquela resistência. O que que acontece? As velas anteriores, como vocês podem ver aqui, ó, elas estão deixando o pavio. O que que significa? Que a chance de a próxima vela pegar, nascer aqui e buscar a região e terminar dessa maneira aqui, ó, com o pavio é muito grande. Por quê? Porque as velas anteriores estão sentindo essa região, elas estão demonstrando retração. Significa que a região nossa que a gente tem aqui em cima de resistência é muito forte, né? Então se tudo dentro dos filtros de retração, que eu já passei para vocês, já tem um vídeo inclusive no YouTube sobre isso, tá? Se tiver tudo dentro dos filtros, é uma ótima operação aqui para a gente estar pegando, tá? Vamos agora então para o nosso segundo macete para ter uma retração perfeita. Continuando então, pessoal, aqui o primeiro já foi, né? Velas anteriores deixando o pavio já expliquei para vocês. Agora vamos para o movimento de retração. O que que seria isso? A vela que vai ir, tá indo no caso, tocar na nossa região para a gente pegar a operação de retração, ela tem que estar se movimentando e demonstrando retração nessa movimentação. O que que seria isso? A vela nasceu aqui e ela faz esse movimento aqui, ó. E daí ela dá uma retraída. Ela faz isso aqui, ó. Deixa eu só preencher aqui a cor. Perfeito. E ela vai demonstrar esse pavio aqui, né? Ela fez esse movimento. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai aqui, ela terminou, né? E ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Assim. E ela vai retrair novamente. E ela vai deixar o pavio. E daí, digamos que aqui a gente tem a nossa região, tá? Ela terminou aqui, né? Ela vai lá, dá um pico e pegou a nossa região. Como que essa vela vai terminar? Se ela tá fazendo um movimento de retração, ela provavelmente tem grande chance, tá, pessoal? Ela terminar dessa maneira aqui. Deixando o pavio e dando o in na nossa região, tá? Perfeito. Então, isso seria um movimento de retração, tá, galera? É muito importante a vela que a gente vai pegar uma retração. Ela tá fazendo esse movimento, tá? Muito importante mesmo. Lembrando que a vela ela não pode ficar parada assim, ó. Ela não pode, porque significa uma indecisão. Em tempos menores, tá dando o doji e quando ele decidir pra que lado vai, digamos aqui pra cima, ele tende a não respeitar essa região, tá? Porque tava indeciso. Então, sempre importante a vela tá movimentando. Ficar alguns segundinhos ali, 5, 10, 15 segundos parados não tem problema. Mas 20 segundos a 30 segundos já é mais perigoso, tá? E sempre fazendo esse movimento de retração, né? A vela vai, ela subiu, assim, dessa maneira aqui, deixa eu pegar. Ela vai e ela retrai. Deixou o pavio. Foi, retraiu, deixou o pavio. E tocou na região, retraiu, deixou o pavio, pagou a operação. Beleza, pessoal? Então, bora agora pro nosso terceiro tópico. Vamos apagar isso aqui. Aí, ok. Bem, pessoal, o nosso terceiro tópico, ele, no caso, seria a terceira vela do quadrante, né? O que que seria isso? Seria o seguinte, nós tá observando o tempo gráfico de M15, né? Digamos. E a gente sabe que no tempo gráfico de M15, uma vela de M15, ela tem três velas de M5, tá? Então, o que que seria esse terceiro vela do quadrante? Nada mais, nada menos que essa terceira, essa última vela aqui, ir tocar na nossa região, tá? Seria, no caso, uma retração de M5 e uma retração de M15 junto, ok? Vamos aqui para o exemplo. Ó, aqui a gente tem uma região muito forte de resistência, correto? Perfeito. Temos sim. Aqui a gente tem a nossa primeira vela do quadrante. Demonstrou retração, né? Ok. Segunda vela do quadrante, demonstrou retração e a terceira vela do quadrante. Vamos supor que essa terceira vela, pessoal, vamos supor que ela foi pegá-la na nossa região, tá? Vamos supor que ela foi lá em cima, tocou lá e retraiu tudo isso, tá? Então, aqui o que que a gente tem? A gente tem a confluência das velas anteriores estarem deixando o pavio, né? A gente tem a confluência de ter uma movimentação, uma movimentação de retração, como eu expliquei anteriormente para vocês, e de ser a terceira vela do quadrante. Então, além de ser uma retração de M5, é uma retração de M15 também, tá? Seria esses os três macetes, pessoal, que eu tenho passar para vocês. Agora, vamos para o gráfico, que eu quero mostrar um exemplo prático no gráfico para vocês entenderem. Vamos, então, por exemplo, aqui no gráfico, pessoal. Aqui a gente tem uma região forte de suporte, como vocês podem ver, é uma região bem forte, tem um, dois, três toques de pavio aí na região, tá? O que que acontece? O gráfico faz esse fundo, vai lá para cima, trabalha, 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 até que ele resolve vir tocar nessa região novamente. Como vocês podem ver, olha como as velas anteriores já, antes de chegar próximo da região, elas começam a demonstrar retração. Isso demonstra que é uma região muito forte, ó, aqui, aqui, essa daqui, essa aqui também deixou, e essa aqui foi tocar, tá? Então, o que que acontece? O nosso primeira dica, né, que eu passei para vocês, que é referente às velas anteriores estarem deixando pavio, como vocês podem ver, ó, deixou pavio, deixou pavio, deixou pavio, e veio tocar na região. Então, primeiro macete, tá dentro, né, as velas anteriores estão deixando pavio. Movimentação de retração, agora a gente não tem como saber, mas provavelmente estava fazendo. Se estava fazendo movimento de retração, ótimo para a gente pegar uma retração nessa região. E, por último, uma retração na terceira vela do quadrante, para ser uma retração de M15 também. Ó, primeira vela do quadrante iniciou 8 horas. Segunda vela do quadrante, terceira vela do quadrante, 8 e 10, fechando às 8 e 15. Perfeito, então, na terceira vela do quadrante, com as velas anteriores deixando pavio e com movimentação de retração, a gente pegaria essa retração aqui nesse suporte e seria uma ótima operação, tá, pessoal? Isso é muito importante. Outra coisa, vamos passar para a M15 aqui para vocês verem. Ó, foi a vela de 8 horas, ó, essa aqui, ó, 8 horas, vocês podem ver aqui embaixo, ó, 8 horas. Essa vela aqui foi a vela que a gente pegou uma retração e foi perfeita. O que é importante a gente ver também antes de pegar na terceira vela? Sim, M15 está demonstrando retração. Olha a vela anterior. Conseguem ver a retração ótima que ela deixou? Significa que essa região aqui é muito forte, tá? Pessoalzinho, então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí que eu passei para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu canal do Telegram, também o meu Instagram para você estar seguindo, se vocês quiser conversar, tirar alguma dúvida por lá. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aí o seu feedback nos comentários. É bem importante para mim saber a sua opinião, se você gostou, se não gostou, sugestões para próximos vídeos para mim estar fazendo aí para vocês, tá? Então, até uma próxima, pessoal. tamo junto. tamo junto. O que é isso?